Salve galerinha do meu canal, regra de volta pra mais um vídeo Nesse vídeo aí rapaziada eu vou explicar umas coisas aí pra vocês Tá aí meu assistentezinho aqui Salve Salve boa E agora a gente vai saindo ali na garagem ver o carro A garagem é meio distante de casa Então é isso aí Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber notificação aí se você quer novo no canal E ativa o sininho aí também E é nóis Então rapaziada, vou explicar pra vocês aí o problema de eu não ter postado vídeo essa semana Bora Ter postado vídeo essa semana toda aí O problema foi que Vou explicar pra vocês direitinho aí O problema É que eu fiquei sem computador O computador deu problema no HD Tava com dois vídeos pesados aí Sabe que eram dois vídeos top Tava pra postar pra vocês aí E aconteceu que o computador apagou Porque meu cartão de memória é pequeno, né Eu tenho um cartão de 4GB e um de 8GB Aí um brother meu já nesse vídeo, né Falou Ei, é porque você não pega quando eu gravar Bota no pendrive Aí eu digo agora eu vou fazer isso Aí o computador reviveu Reviveu Só que com outro HD Aí eu perdi tudo, né Aí o motivo de eu não ter postado vídeo essa semana foi esse E tá eu e minha assistentezinho aqui, né Só A gente tá sem cinto porque Tá devagar Olha a velocidade que a gente tá Mas depois Muita gente tá comentando aí Depois muita gente tá comentando aí Dizendo Ah, você anda sem cinto Mas não é não, pô A cidade é pequena, pô O cara não pode passar de De 40 não aqui, pô Eu ando aqui a 20 10 por hora Aí eu vou usar cinto Pra quê? Pra me atrapalhar? Não Agora quando eu pego a pista Aí sim Você sabe que eu posto vídeo, tá ligado? Eu uso cinto Você sabe que eu uso cinto Então E outro motivo Foi meu celular Nessa semana, pô Foi um azar da pô Nessa semana que eu parei de postar vídeo Meu celular O celular trincou a tela O tanto dele ficou ruim Não tava funcionando E O computador vai testar esse problema Depois ele deu problema na placa de vídeo Não queria ligar Consegui resolver Aí hoje Hoje, né, domingo Acontece outro problema Não queria ligar Mas eu consegui ligar ele Aí muita gente também, pô Pediu salve Desculpa aí eu não ter dado salve nesse vídeo É porque Tinha muito, muito salve pra dar Aí eu perdi tudo, pô Na lista Aqui na lista Eu resolvi botar no computador Perdi tudo Mas o que acontece Mas o que acontece Muita gente Eu tive carro era Aí, pô, é assim, pô Ó, pra lá Que cena Aí, pô Muita gente Fica perguntando Como que você não tá mais postando vídeo Você abandonou palio Porque se o carro tá assim Desse jeito Se tu vê, galera Como é que tá A situação desse carro Aí, muita gente, véi Até gente Vindo lá em casa Tem gente Vindo lá em casa Perguntar Por que o carro tá desse jeito Daí Eu falei Não, pô É porque eu tô gravando um vídeo Regravando, né Que eu gravei já Hoje em dia Eu tô regravando o vídeo Pra vocês Postar no canal lá Muita gente pedindo salve Muita gente pedindo rolê Mas Se dá rolê com um carro Desse jeito Não tem como não, pô Então, é Feio demais Mas Chegar em casa Eu tô chegando em casa já Tô aqui na rua Cavalo aí só de boa, né Chegando em casa já Pra poder Gravar pra vocês aí Como é a situação Que tá o carro Então a gente vai dizer Ah Você tá enrolando com o vídeo Mas eu vou deixar de enrolação agora Vou gravar aqui um pedacinho, né Indo pra casa E Chegar em casa Eu gravo pra vocês Esse vídeo vai ser pequeno, pô Esse vídeo vai ser Bem pequenininho Não é não, minha assistente? Eu tô É Barril Ó Os gurizinhos aqui pira Quando eu ver Harry Vlogs passando Ai pai, para Até ele viajou na onda Aí rapaziada Não deu pra gravar hoje Tô aqui editando Logo o começo do vídeo Não deu pra gravar hoje Porque eu tava pintando a grade Vou mostrar aqui pra vocês Aqui meu celular novo Vamos cá ver Pra vocês verem Aí a gente pintou a grade toda Deixou na pegada Aí demorou Porque A gente pintou toda com isso aqui Juntou eu e meu cunhado A gente pintou tudo com isso aqui Com a bombinha aí A bomba que eu uso pra bater óleo Debaixo dos carros Olha pra aí que Que meu irmão fez Rapaz Aí o carro eu tive que botar lá embaixo Olha lá Lá embaixo Lá Lá Fiquei que botar lá Porque Eu deixei aqui Poverizou todo Já ficou o barril Mas agora tá massa Bem pintadinho né E essa feia aí É minha irmã Essa otária Ai ai Não bate não Não bate Mas antes de tudo Vou tomar um banhozinho né Dar uma relaxada Que eu tô todo sujo de tinta E agora depois Vou jogar um free firezinho né Aê Dando um rolé de noite né Pra daqui a pouco Guardar o carro Dá pra fazer um flipzinho Só Chegar dia de gol Só de rolézinho aí Ver a city né O jardinzinho aí Arrumado Vamos passar ali na rola agora E roubar um pouquinho de cena Fala que Neryquim fala Vamos vender imagem Cheguei aqui na rola agora Começou a chover Tá choviscando já Vim aqui fora rápido Pra gravar o vídeo Tá dando cada relâmpago Tu precisa ver Amanhã é certo aí Eu fazer o vídeo pra vocês aí Mostrando como é que tá sujo E vou dar um grau nele Aí depois eu vou mostrar pra vocês Depois de dentro Valeu Tamo junto Pronto A gente já terminou esse carro aí Na hora que eu começar a editar Peguei esse pra lavar Depois tem o de lá E depois o de cá Como tá a sujeira Aí agora eu vou pegar esse pra lavar E aí peraça como vai ficar Pronto Esse aí tá pronto Agora Só Entregar O motivo do meu sumiço Foi que eu fiquei doente Essa semana Eu fiquei sem pegar no carro Porque tava doente Aí O carro agora deu um probleminha Tô levando lá no mecânico Então Nesse vídeo aí Eu não vou mostrar ele limpo Mas no próximo vídeo No vídeo depois desse Eu vou tá gravando Lavando ele E o vídeo vai ter que envolver a lavagem Aí eu vou tá gravando ele Eu vou tá também Chupeta Vou lá e lego Aí eu vou tá gravando Lavando ele E mostrando pra vocês aí Beleza Então Vou mostrar agora aqui Como ficou ele Vou chegar ali na oficina Vou filmar ele pra vocês verem Como é que tá todo sujo Aí a galera pensando Que tava abandonado Mas não tá Aí a galera pensando Que o carro tava abandonado Mas não Aí ó O que disso Todo sujo É sujeira Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí Pra esses vidros E galera Lembrando que Breve aí Tá chegando a novidade Muito top Véio Pra esse carro aí E aí no próximo vídeo Eu vou mostrar lavado pra vocês Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra receber notificação Quando eu postar o vídeo novo E é isso aí Comentem à vontade aí E quiser tirar dúvidas É só chegar em mim aí Que a gente tira nossas dúvidas E as suas dúvidas também E é nóis Valeu aí galera Fui